Obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Este é o professor de Boccioli. Este é o習慣 de Boccioli. Quando ele comece, ele tem um alimento, e cada pessoa pode misturar um pouco. E misturar ele dentro do seu alimento. E para comer um alimento. É o que eles têm de glória. É o que eles têm de glória. Não é para comer, é para comer. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. NãoleverALLY o cheiro. O nivel de cosas respectas. Okel ap comparávelmente, tem nameja também. Costas... Entrevais. Um. É um tipo de 탄ique. Vamos lá, vamos lá. Nos Definitely. Obrigado. Obrigado. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no E Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no E depois da entrada na barriera na esteja chamada Estrânia e Povdiv? Eu acho que vocês já viram quando vocês já viram uma caça de uma caça de uma caça. Na nossa cidade, para pop, jazz, clássica, música, para fotografia, design, grafica. O nosso trabalho é... ... 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 Agora vocês estão na nossa centralidade, chamada rectorat. Agora vocês estão na escola de JOLO. A frente é a cena do Antichin Teatro em Poldiv, qual é a nossa letra открыta cena, na qual se ativivam nossos estudantes. Nós já vimos aqui. Na JOLO de perto de JOLO é o GOLOMA, onde todos os professores são todos os professores. Os professores são apenas os professores de JOLO de JOLO. Os professores são os professores de JOLO de JOLO. Em portanto, os professores são os professores de JOLO de JOLO. E os professores de JOLO de JOLO. Estava só para vocês apresentar o que é a nossa criação. Então vocês se conhecerem e veem, 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 e veem. E veem, e veem, e veem, e veem, e veem. E veem, e veem, e veem, e veem, e veem. o que a gente tem que se apresentar o que a gente tem que se apresentar o que a gente tem que se apresentar. O que a gente tem que ver no momento. O que a gente tem que ver no momento. Agora, eu desejo um bom ouvido, ouvido e beijando e beijando. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado de nos reunir. Obrigado. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Bom dia, senhoras e senhores, como vocês veem, vocês são os nossos estudantes, o pechelhão, a pós, e todos os escenios, que sejam bem. Agora, para você ouvir algumas canais, em parte de 9, pequenas canais, agora vocês vão fazer o que é 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 o que é. O que é o Dr. Tonish Kijilho, que agora vou te mostrar aqui para eu chegar? Os professores agora vão chegar lá em frente. Você pode me apresentar uma nossa ideia, em parte de uma coisa mais rápida, que é uma ideia que, junto com o presidente da Cidade e da Bulgária, você pode me apresentar uma ideia que, junto com o presidente da Cidade e da Bulgária? Os professores de China e da Cidade 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 e da Cidade. Nós nos esperamos que realizamos. Só que não se desculpem o presidente da Cidade e da Cidade, mas sim, que é uma ideia que se tornou essa ideia, porque algo precisaria de você, que é que se permaneça como um espérito e material e nosso. e, por isso, nós precisámos reunir a nossa Universidade e da Cidade 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 e da Cidade. Aplausos. 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 A ideia é que 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 O O O A ideia é que A ideia é que A ideia é que O A ideia é que A ideia é que A ideia é que A ideia é que O A ideia é que A ideia é que A ideia é que O O A ideia é que A ideia é que A ideia é que O A ideia é que O 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